Salve, salve meus queridos! Tudo bem com vocês? Gente, sejam muito bem-vindos ao canal Numismático em Foco, o canal de Numismático da família brasileira. O seu canal de Numismático, o nosso canal de Numismático, onde nós estamos aqui todo dia trazendo vídeos aqui pra vocês bem legais, vídeos bem informativos. Então, se você curte esse assunto, né, se é sua praia, ó, cola pra cá, se inscreve no canal, ativa o sininho se você tem muita moeda antiga aí guardada e quer vender, quer trocar, quer negociar, quer colecionar, segue pra cá, beleza? Cadê ainda tava organizando aqui algumas moedas da coleção, né, gente? Tava aqui dando um novo becinho pra o meu coletão, né, gente? Meu coletão aqui, moeda aqui de mil réis da série Vicentina do Brasil, moeda bem rara, bem valorizada, né, gente? Inclusive, dá duas dicas aqui de coleção. Duas dicas, né, gente? Inclusive aqui de conservação, é, fiquem de olho sempre, né, gente, no holder de vocês, né, se tiver muito amarelado, se tiver com pontas já amarelas, sempre utilizar luvas, né, gente? Quando você for utilizar holder, né, quando você for manusear, ou também higienizar as mãos, né, galera? Porque esses holders aqui, ele tem tempo de vida e aí a cada dois anos, três anos, é bom sempre tá trocando, belezinha? Esse aqui eu acabei de trocar e ficou bem legal aqui, essa belezinha de mil réis de bronze alumínio. Gente, tem vídeo aqui no canal falando dos valores aí da série Vicentina completo, beleza? E por falar de uma moeda, galerinha, que tá bem cotada, viu, gente? Até me surpreendeu. Agora falou isso sobre essa belezinha aqui, ó, a famosa 50 setavos, 1990, moeda aí da Baiana, né, gente? Moeda aí do período República do Brasil, padrão cruzeiro terceira edição, moeda aí que circulou nos governos aí de Fernando Colli e Itamar Franco, moeda bem legal, bem top. Bora lá pro livro Bentes, que eu quero saber os valores atualizados dessa linda moeda, gente, é uma moeda bonitinha, que não teve uma tiragem tão alta assim, e que é sim colecionável, e você consegue até vender se tiver ela com alguns critérios muito importantes. Bora lá, gente, pro livro Bentes. Pronto, meus amados, gente, hoje o vídeo não vai passar de nove minutos, então peço que muito que vocês fiquem até o final do vídeo, belezinha, pra que vocês entendam alguns critérios importantes. Galera, é o seguinte, estamos falando aqui hoje dessa belezinha aqui, gente, ó, vídeo inédito no canal, galera, nunca tinha feito vídeo, difícil fazer vídeo de moedas do cruzeiro, do cruzado do Brasil, né, gente? Porque geralmente são moedas que tem uma alta tiragem, né, são moedas que são vendidas até no quilo, né, gente? Mas algumas datas até escapam, né, até dá de você conseguir até vender por unidade. Eu acho que o exemplo é essa aqui, eu acho que essa moeda aqui, até pela nomenclatura de raridade no livro Bentes, eu acho que ela tem até um comérciozinho bacana, beleza? 50 cruzeiros de 1990, a moeda que traz a imagem linda, né, gente? Essa imagem aqui tá muito bonita, esse layout aqui dessa baiana, né, gente? Inclusive, manda um abraço aí a todos os baianos inscritos aqui no canal Numismático em Foco. Grande abraço aí a todos os baianos, baianas. Podem ver, né, gente? Uma figura linda, né? Essa figura aqui da baiana tá bem legal. Show de bola. E aqui abaixo, a data, 1991. É uma série pequena de apenas duas datas, 90 e 91, sendo que a de 90, gente, é a mais rara, gente, é a mais difícil, é a mais... E aqui tem um valorzinho, né? 50 cruzeiros, olha só, aqui algumas estrelas, né, gente? Algumas estrelas aqui, bem legal. Show de bola essa parte aqui das estrelas. Distrito Brasil, o valor, e aqui uma estrela alfa aqui acima, né, gente? Bem legal. Moeda aí que tem cerca de 23,50 milímetros. Show de bola, aço inox. Ah, meu caro, eu tenho essa moeda aí no quilo, eu tenho muitas dessas moedas aí, aqui, o que que eu tenho que fazer pra mim vender, o que que eu tenho que fazer pra mim negociar? Bora lá agora, bora lá agora. Olha só, galera. Essa moeda de 1990, gente, é... O fato curioso produzido na casa do Rio de Janeiro, é que ela teve uma tiragem de 10 milhões de cópias. É muita moeda, gente, de fato. É muita moeda, deixa eu pegar foco aqui, galera. É muita moeda, gente. Só que aqui, no grau de raridade, gente, ela tá nível escasso, viu, galera? Olha só, ela tá nível escasso. O que que isso quer dizer, né, gente? Que você consegue vender, gente? Nível escasso significa que ela tem até uma venda, né, gente? Aqui ela só tem valor pra três categorias. Soberba, R$11,00. Flor de Cunho, R$35,00. E Flor de Cunho excepcional, R$300,00. Olha só, gente. Pablo, MBC. MBC, gente, você não vai vender. MBC, você não vai vender. Essa moeda que é vendida no quilo, belezinha? MBC, ela é vendida no quilo, no meio de outras tantas moedas, belezinha? Mas Soberba aqui, de R$10,00 a R$6,00, R$7,00. Flor de Cunho, R$35,00 a R$40,00. Muita gente, né, guarda? Essas moedas aqui, Flor de Cunho, pra vender até hoje. Grandes comerciantes numismáticos têm essa moeda com Flor de Cunho até com certa facilidade. Pessoas que tem loja física de numismáticos em grandes cidades do Brasil. E excepcional, moeda certificada aí na escala Shelldo aí, já tem ela aí cotada a R$300,00. Interessante. Bem interessante essa belezinha aqui. Flor de Cunho excepcional, né? Certificada aí na Capsules Lab. Deve ser bem top. Então, gente, é uma moeda de nível escasso. Fiquem sempre atentos, gente. Moedas com uma abaixo de 10 milhões, moedas que têm abaixo de 2. Essas aí, as que têm abaixo de 2 milhões, é que vocês têm que ficar mesmo atento. Principalmente essas aqui, ó. Essas aqui, gente, abaixo de 50 mil. Essas aqui é que tem valor, galera. Belezinha? E olhem sempre se essa belezinha aqui tem algum tipo de variante ou anomalia. Essas moedas aqui do Cruzeiro costumam ter anomalia, gente, de... daquela batida que atravessa o outro lado, viu, gente? Esqueci o nome aqui de dizer. Mas quem souber, coloque aqui nos comentários. Geralmente, elas também têm variante de reverso invertido, reverso horizontal. Fiquem sempre ligados aos garimpos. Gente, reforçam no like aí se você é novo aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.